É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal estamos aqui com mais um vídeo de promoção na PSN Ontem 15 de fevereiro de 2023 entraram mais de 900 itens com desconto na PSN Eu trouxe para vocês em live todos os itens ontem à noite, a live ficou salva aí como vídeo Eu vou deixar o card para vocês durante esse vídeo e também na tela final E as promoções que entraram foram as seguintes Descontos em dobro que vai ficar ativo até o próximo dia 1º de março Como funciona essa promoção? É o seguinte, tem um desconto padrão para todo mundo E para quem é assinante, seja da Extra, Essential ou Deluxe, tem um desconto mais agressivo Essa promoção eu só recomendo para quem realmente tem uma assinatura ativa Eu vou deixar dividido aí embaixo na barra de rolagem para vocês as promoções E a outra que foi renovada é a Ofertas Imperdíveis Essas duas promoções vão estar ativas até o próximo dia 1º de março A Ofertas Imperdíveis já é uma promoção meio que padrão Ela está quase sempre sendo renovada e o preço é igual para todo mundo Além disso, também foi trocada aqui a promoção da semana Que essa só vai até a próxima quarta-feira, dia 22 de fevereiro E se trata do jogo NBA 2K 23 edição Deluxe Que está aí por R$99,87 E se você quer saber também um pouco mais sobre a promoção PlayStation Indies Eu também fiz vídeo dela aqui para vocês Tanto da promoção completa, quanto das minhas sugestões Quanto dos jogos que estão até R$20 E também vou deixar na tela final para vocês Mas, sem mais enrolação, vamos nessa Conferir descontos em dobro e ofertas imperdíveis Começando pela promoção descontos em dobro Lembrando que eu vou dos itens mais conhecidos para os menos conhecidos FIFA 23 edição standard de PlayStation 4 R$209,23 para todo mundo Acho caro, mas R$119,56 para assinantes Um bom preço Se você está procurando a versão de PlayStation 5 Está R$237,23 para todo mundo E R$135,56 para assinantes Esse preço nunca teve na PSN The Last of Us Part 2 R$123,69 para todo mundo E R$47,88 para assinantes Um clássico, um jogaço Tem gameplay completa lá no canal secundário Recomendo demais Gotham Knights Esse daqui está por R$244,99 Para todo mundo Acho muito caro Mas para assinantes está por R$139,99 Outro preço que também nunca teve antes Far Cry 6 edição de PlayStation 4 e PlayStation 5 A versão base Por R$181,93 para todo mundo Pula se você não é assinante Mas se é assinante R$83,96 E a edição Gold Por R$268,12 para todo mundo E R$123,74 para assinantes Immortals Fenyx Rising Edição Gold PlayStation 4 e PlayStation 5 R$248,94 para todo mundo Um absurdo de caro Mas para assinantes R$82,98 Lembrando que essa versão já vem com as 3 DLCs narrativas Que custam aproximadamente R$60,00 Cada uma em promoção Ela costuma vir ali na faixa de R$30,00 R$20,00 e poucos Então está valendo muito a pena Nunca teve esse preço Alan Wake remasterizado Uma obra de arte por R$43,78 para assinantes Não poderia ficar fora dessa lista Castle Crashers remasterizado Esse já teve mais barato Mas teve vários reajustes Na PS Play Um jogo no estilo beat up Com co-op divertidíssimo R$55,93 para todo mundo Mas por R$31,96 para assinantes Sensacional Turmented Souls Um jogo no estilo Resident Evil das antigas Com câmera fixa Por R$71,64 para todo mundo E por R$43,78 para assinantes da PS Plus Essa é a edição de PlayStation 4 e PlayStation 5 Shemui 3 Digital Deluxe Um jogo de RPG japonês Com legendas em português Não é um RPG por turnos É um RPG de ação Com muita narrativa Por R$109,72 Para quem não é assinante Pula se você não é assinante Mas se você é assinante Seja Decentral, Extra ou Deluxe Por R$19,94 Está no precinho Último item da promoção Descontos em dobro Quitaria Fables Por R$69,65 Já seria um preço aceitável O jogo de RPG Com um bom co-op E também elementos ali de fazendinha Mas para assinantes da Plus R$39,80 Eu colocaria como imperdível Agora vamos para a promoção Ofertas imperdíveis Começando por Mafia 2 Edição definitiva Por R$22,42 Está extremamente barato Lembrando que eu acredito Que muito em breve Ele virá nos jogos mensais Mas se você não quer arriscar R$22,42 Já não paga nenhum lanche direito Little Nightmares 2 Edição de Playstation 4 E Playstation 5 Se você curtiu Little Nightmares 1 Talvez esteja na hora De pegar o 2 Nesse precinho R$49,33 Jogo clássico Alien Isolation Por R$19,99 Tem vários episódios Aqui no canal Não tive coragem De terminar a série O jogo é bem desafiador E assusta bastante Se não conhece Vale a pena conferir Call of Chulu Um clássico Por R$26,22 Está no precinho Bem em conta Mas se você já é assinante Do catálogo extra Ele também está incluído The House of Dead Remake Esse clássico Que foi remasterizado E agora pela primeira vez Aparece com 50% De desconto Se estava esperando Uma oportunidade Pode ser A sua chance The Forest Um jogo de sobrevivência Com muitas horas De gameplay E tem uma história Até bastante interessante Por R$36,71 Não poderia deixar De mencionar Blasphemous Mais um jogo Que está também No catálogo extra Um jogo indie Até bastante conhecido Tem gameplay Aqui no canal E vem no precinho Se você não é assinante R$25,97 Está naqueles Imperdíveis Ninokuni 1 Um jogo de RPG Japonês Que veio do PS3 Para o PS4 Tem uma pegada Meio Pokémon Você tem vários Pets Para ir colecionando O único pecado Desse jogo É não ter legendas Em português Okami HD Um jogo da Capcom Pouco conhecido Aqui no ocidente É bastante difundido Lá no oriente Por R$30,75 É o preço que costuma vir Acho que vale a pena Mencionar Throne Breaker The Witcher Tales Um jogo ambientado No universo Do game The Witcher Com bastante horas De gameplay Uma arte sensacional E trilha sonora Espetacular O combate do jogo É todo baseado No Gwent Exatamente Naquele jogo de cartas Do jogo The Witcher E você perde Boas horas Nesse jogo 30 a 40 horas Para conseguir concluir A campanha R$25,05 70% de desconto Está muito barato The Survivalist Edição Deluxe Esse daqui já vem Com a expansão Dos macaquinhos Jogo de sobrevivência Legal aí Para toda a família Por R$12,12 Ele não tem Co-op local Só co-op online Mas vale a pena Conferir Sea of Solitude Uma obra de arte Que vem de novo Por R$20,87 Não poderia deixar De mencionar Brave Land Trilogy Se você curte jogos No estilo Tabuleiro Aqueles joguinhos De estratégia Minimalista Não pode deixar Passar Está por R$15,98 Para todo mundo E R$11,98 Para assinantes Da PS Plus Penúltimo jogo Da nossa lista Crown Trick Um jogo indie Pouco conhecido Que eu devo trazer Gameplay no futuro breve Aqui para vocês Por R$26,22 Vem num preço Sensacional E é daqueles Que eu considero Que vale a pena Você conferir Uma gameplay E ver se não é O seu estilo E para fechar A nossa lista Esse talvez O menos conhecido Da lista Seeds of Resilience Um jogo de estratégia Com uma arte Bem diferenciada Por R$7,49 Fica a dica Para dar aquela verificada E não ver Se vale a pena Porque esse daqui Certamente cabe no bolso Preço de um cafezinho E bem galera Essas foram algumas Sugestões Da promoção Descontos em dobro E ofertas Imperdíveis Deixei de comentar Algum que você acha Que valeria muito a pena Deixei nos comentários Para mais gente ficar sabendo E vamos trocar Aquela ideia Quer saber mais alguns Eu vou deixar aí No final para vocês O vídeo com a promoção Completa Onde batemos ali Vários itens Se curtiu o vídeo Não esquece de deixar Aquele like ainda É uma ótima hora Para isso Eu vou ficando por aqui Aquele forte abraço Valeu Fui galera E aí E aí E aí E aí